Olha lá Mais problemas Apostando no escuro Minha orça na sua cara PELA LUIS KILLING SWIM Caralho Caralho Só combina E caralho Mandou essa então Toma Toma Nossa senhora Pode clipar Pode clipar que o pai explodiu Triple kill Clipa que o pai explodiu Não coloca Corro 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 tá? Só isso que eu queria falar. Eu era, já fui monopike na Diagon. Na Diagon não, na Diagon não, perdão, no Mish. Nossa aí, pra aí, amiga. Então, tecnicamente... Postou nada. Lógico que postei. Não vi. Olha aí, não vi. Tem poucos 4 mil, vai postar o meu papo de poucos, caralho. Você tem dois vídeos de mal. Não postei, você tem certeza disso que você tá falando. Você começou suas palavras pra falar que eu não postei. Não, aquele que tá mostrando aqui, você tem dois poucos.